E uma coisa que eu fiz dessas séries que a gente não é vi… Faz, né, no Instagram. Eu chamava de Madeleine Reality. Que eu faço pra cada personagem agora um reality da personagem. Eu amei isso, tá? Que foi um grande sucesso esse, né? Muito sucesso. Muito sucesso. Muito sucesso, não sei quantos... Foi esse que a gente viu, tipo, que mais de 7 milhões de visualizações, né? 7 milhões de visualizações. E tipo, em um vídeo, assim. 7 milhões em um vídeo. Ah, em um? Gente! Acho que sim, não. Tem vídeo, tem tipo, 2, 3 milhões de visualizações. Que loucura. Que você mostrava o processo, não é? Eu compartilhava, eu compartilhei principalmente o processo de construção da personagem. Tinha um pouco de bastidor também, que a gente adora, bastidor. Mas eu ficava pensando, cara, as pessoas sabem o que faz um ator? A gente só decora texto e bota o figurino? O que mais que a gente faz? É, porque quando as pessoas vêm perguntar alguma coisa, elas falam, é difícil decorar? É só isso que perguntam, né? Não, e ou então olham só o lado da glamorização da profissão, né? Que acham, ah, super fácil, você vai… Ah, é difícil decorar? Ah, não, decora fácil. Ah, então é mole o que você faz, né? É, mas como é que inventa uma personagem, né? Como é que essa personagem pensa? Como é que ela reage? E ali, no caso de O Pantanal, a gente tinha, assim… E o Rogério Gomes, que era o diretor, deu muita liberdade pra mim e pra André Cavalcante, que a gente tava fazendo a preparadora maravilhosa, de construir essa Madeleine dos anos 2022, né? Porque era uma Madeleine muito diferente nos anos 90. E é claro que a gente colocou as nossas provocações ali na interpretação e no texto, mas eu acho que o mundo mudou depois desses… Quantos anos? 20, 90? É, 20 anos. Não fiz como? Ah, já tava aqui, já. O mundo mudou. 30, 30 anos. 30 anos. O mundo mudou e pôde olhar pra essa personagem de uma forma diferente. Então, e eu fui compartilhando tudo. Um dia eu li um poema, achei, cara, o poema é esse poema da personagem. Eu encontrei coisas na personagem através do poema. Lembrei da minha mãe, fui conversar com umas mulheres no Pantanal que queriam muito ir embora do Pantanal, como eu também queria ir embora de Corupá. Olha, então, você trouxe essa Bruna que queria ir embora de Corupá pra Madeleine, que queria ir embora de lá? Eu acho que sim, mas no caso da Madeleine era mais um… Era diferente, porque ela não era dali, né? É verdade. Ela tava numa relação… Ai, foi tão linda essa primeira… A novela inteira, tá? Foi maravilhosa. Mas assim, não tinha uma pessoa no Brasil que não falava… Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. E você fez um trabalho maravilhoso. E depois também, qual é? A Karine Telles. Sim. E é uma coisa que eu achei muito legal, assim, que é quando eu falei, né… Ai, eu tô escrevendo e pra mim é muito difícil ainda, porque eu tô começando a fazer isso. Mas com a Madeleine eu me diverti tanto, porque eu tava tão segura. Eu tava tão… Eu acalmei, eu encaixei alguma coisa dentro de mim. Que eu falei, eu tenho todas as ferramentas necessárias pra realizar bem o meu trabalho. Então, é só fazer. E ela foi a primeira personagem que você sentiu isso por inteira? Essa calma… É. E você sente que a partir de… Depois dela, você já fez outras coisas. E essa calma permaneceu. Que bom, né? Uma maturidade. Muito bom. Gente, por que eu fritava tanto? Como a gente fritava? Mas você tinha o quê? Você tinha uma coisa, eu não vou conseguir, você se sabotava? Medo? Não, eu tinha medo, ansiedade. Insegurança? Insegurança, medo. Eu estudava demais. Eu lembro muito de um ensaio pro… E síndrome da melhor aluna. É, amor. É o meu gatilho, você vê. É super interessante. Só que o que mais eu preciso… O que eu tô perdendo? Gente, quem aos 12 anos lê é super interessante, né? Há muito tempo atrás. Ah, o Rafael, o diretor e a Bruna. Olha lá. O meu irmão também lia. Eu lia… Eu lia… Ampaçã, assim. Porque meu irmão lia, então… Jurou, eu com certeza via só a capa. Tava ali fazendo teste de capricho. Eu era essa. Eu era da capricho. Jogando futebol. Não, eu passei pela atrevida. Mas até os 11. É. E aí no Instagram, Madeleine, série… Conta dessa série que você tava falando dela, inclusive. E aí foi muito legal, porque fez muito sucesso. O retorno que as pessoas davam era… Eu não sabia que era isso que fazia um ator. Porque quando a gente pensa assim, faculdade de cinema, as universidades no Brasil, faculdade de cinema, se estuda direção de fotografia, se estuda roteiro, não se estuda atuação. Uhum. Não se estuda o que faz um ator, como dirigir um ator. Eu posso estar enganada que não sejam todas, mas eu já conversei com alguns amigos formados e a maioria deles não teve acesso a isso. Uma diretora, a Juliana Rojas, com quem eu trabalhei, que se formou na USP, ela foi pra área, pro departamento de teatro, pra fazer umas aulas de atuação. Pra aprender a dirigir os atores, pra ter ferramentas pra isso. Então, se nem as pessoas que trabalham com cinema têm essa formação… Imagina. O público em geral, que faz um ator, né? E a TV Globo. É, o que come? E a TV Globo nisso, teve algum problema em relação aos seus… No começo, eles ficaram com medo de eu expor coisas antes do que deveria. De ao ar spoilers, vamos dizer. É, exato. E aí, a gente negociou, foi uma conversa, assim. Ah, teve uma negociação. Sim, de eu explicar o que era, sabe? De elas entenderem, isso não, isso deixa mais pra frente. Gente, isso pode agora. E que não era uma exposição por expor, né? Tinha um porquê de você estar fazendo aquilo ali. E eu acho que, talvez, o que não tava dando pra perceber naquele momento mas que reverte pra Globo muita gente foi assistir a novela por causa do Madeleine Reality. Sim, é uma troca, gente. Muita gente, uau, é assim que faz. Eu quero ver, então, qual é o resultado disso que você tá compartilhando aqui. E eu acho isso muito interessante, porque as suas redes são assim, né? Eu acho que você tem um engajamento absurdo nas suas redes sociais. Você posta de bichos fofinhos a temas importantíssimos. Aí você posta uma cachoeira. Aí fala de comida. Aí, de repente... É assim, tem... Aí milita. Tem um milita. Tem um pouco de tudo. E é tudo de dentro de você. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagina acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.